Olá pessoal, meu nome é Leonardo Miranda e hoje eu, juntamente da Ana Paula Barbosa e do Caio Felipe Mota, estarei apresentando o trabalho Pia e Eletricidade em Polímeros da disciplina Materiais Inteligentes e Engenharia, do curso de Engenharia Mecânica. Bom, no mundo moderno, onde a interatividade, o aproveitamento energético e a biomedicina estão a obter uma crescente relevância social e econômica, tendo dessa forma um papel central no desenvolvimento competitivo e sustentável da nossa sociedade, o desenvolvimento de novos materiais emprega um papel de excelente importância para dar sustento a essa evolução tecnológica. Deste modo, a crescente necessidade de utilização de sensores e autuadores, de uma melhor integração dos mesmos em sistemas inovadores, assim como o melhoramento dos seus produtos de produção, tanto em termos econômicos como ecológicos, levaram a um crescente interesse nos materiais inteligentes e funcionais. Assim chegamos à conhecida ciência dos materiais. Essa disciplina utiliza a física, a química e a engenharia para analisar como os materiais estão formando e quais são suas propriedades físicas. Ela também descobre e desenvolve novos materiais, como os materiais inteligentes, com o objetivo de encontrar novos usos aplicáveis em qualquer setor. Os materiais inteligentes são aqueles manipulados para responder de forma controlável e reversível, modificando alguma de suas propriedades, como por exemplo, a estímulos externos, como pode ser uma determinada tensão mecânica, uma certa temperatura ou entre outros. Estamos falando, por exemplo, de uma roupa esportiva com válvulas de ventilação que reagem à temperatura e à umidade, abrindo-se quando o usuário começa a soar e fechando-se quando o corpo se esfria, por exemplo. Ou de edifícios que se adaptam às condições atmosféricas, como o vento, calor ou chuva, ou até mesmo de medicamentos que são liberados no sangue ao ser detectada alguma infecção viral. Alguns principais exemplos de materiais inteligentes são materiais fotoativos, que emitem luz quando recebem impulsos elétricos, materiais magnetorreológicos, que modificam suas propriedades na presença de um campo magnético, materiais cromoativos, que mudam de cor a serem submetidos a uma determinada variação de temperatura, luz, pressão, etc. Materiais como memória de forma, que possuem a capacidade de mudar de forma, inclusive a retornar à fórmula original ao serem expostos por uma fonte de calor, ou também outros estímulos. Materiais piezoelétricos, que podem converter energia mecânica em elétrica e vice-versa, como, por exemplo, mudar de forma com impulso elétrico, ou produzir uma carga elétrica como resposta de um ensorço mecânico aplicado. Nesse contexto, os materiais eletroativos, em particular os polímeros eletroativos, estão a se tornar uma das classes de materiais com maior potencial no desenvolvimento de novas e desafiantes aplicações. Bom, nesse trabalho, iremos comentar um pouco sobre os polímeros eletroativos e logo em seguida também comentar sobre os polímeros piezoelétricos. De todos os polímeros existentes, os polímeros eletroativos destacam-se uma vez que são capazes de realizar a conversão entre energia elétrica e energia mecânica. Por outras palavras, esses polímeros sofrem uma alteração do seu tamanho e ou forma quando são sujeitos a um campo elétrico. Devido a essas características, os polímeros eletroativos são ideais para aplicações, sensores e atuadores, substituindo em alguns casos sistemas pesados e complexos, permitindo dessa forma novas aplicações devido a uma mais simples implementação e aplicação de micro-sensores, por exemplo. Outras aplicações dos polímeros eletroativos incluem a produção de músculos artificiais, próteses inteligentes ou estímulos do crescimento e diferenciação celular. Os materiais eletroativos podem ser divididos em dois grandes grupos, de acordo com o mecanismo de ativação, polímeros eletroativos eletrônicos e polímeros eletroativos iônicos. Falando primeiramente dos polímeros eletroativos eletrônicos, nesse enquadram-se os polímeros ferroelétricos, os polímeros eletroativos dielétricos, os elastômeros eletroestritivos, o papel eletroestritivo, os elastômeros eletroviscoelásticos e os materiais elastoméricos de cristais líquidos. Esse tipo de material é a orientação dos momentos dipolares pela aplicação de um campo elétrico que leva a alteração de sua forma. No geral, esses polímeros atuam rapidamente e a temperatura ambiente mantém a deformação sobre a aplicação de um campo elétrico DC e são capazes de aplicar forças com intensidade superior à dos polímeros eletroativos iônicos. Por outro lado, esses materiais requerem a aplicação de campos elétricos elevados na ordem dos 150 MV metro. Os polímeros eletroativos eletrônicos são maioritariamente aplicados em mecanismos de deformação longitudinais e transversais, como o exemplo da figura. Bom, com relação aos polímeros eletroativos iônicos, nesse enquadram-se os polímeros de gel iônicos, os compostos polímero-metal-ionoméricos, os polímeros condutores, os nanotubos de carbono e os fluidos eletrorreológicos. Nos polímeros eletroativos iônicos, a deformação do material é originada pela mobilidade ou difusão dos íons através do polímero quando é aplicado o campo elétrico. Tem a vantagem e requerem baixas voltagens, de 1 a 2 volts, promovem processos de dobra mais eficazes, como o exemplo da figura. Por outro lado, a sua resposta é mais lenta e a força produzida é menor que no caso dos polímeros eletroativos eletrônicos. Bom, até a Primeira Guerra Mundial, a peso-eletricidade era vista como algo curioso. E foi só depois da primeira aplicação que se, de fato, mudou essa perspectiva. E isso se deu em 1921 com o físico francês Paul Lavangian, que desenvolveu um sonar utilizando o quartzo como elemento piazoeléctrico. Bom, o efeito piazoeléctrico, de uma forma geral, ela pode ser descrita como a propriedade que alguns materiais possuem em gerar energia elétrica ao sofrerem uma pressão mecânica em suas extremidades. E ele é caracterizado por um efeito direto ou em gerar uma deformação ao serem submetidos a uma diferença de potencial em todos os seus eletrodos, caracterizando um efeito inverso. Como pode ser observado na figura 1, no item A, é um efeito inverso ou indireto, onde se aplica uma carga elétrica e o objeto piazoeléctrico vai sofrer uma deformação ou direto, onde o elemento sofre uma deformação e gera uma carga elétrica. Existem alguns fatos interessantes a respeito do efeito piazoeléctrico direto ou inverso. Um deles está relacionado à intensidade elétrica gerada pelo material piazoeléctrico, que ele vai depender da intensidade da força exercida sobre a sua superfície, que quanto maior a pressão sobre o material, maior será a energia elétrica gerada pelo mesmo. Outro fato é que, dependendo do tipo de esforço mecânico, seja ela tração ou compressão, a polarização é invertida, ou seja, se comprimido, o material piazoeléctrico gera uma polarização positiva e, se tracionado, ele provoca uma polarização negativa. O mesmo ele acontecerá se a piazoeléctricidade, em questão, for a inversa. Ao se aplicar um campo elétrico de sentido positivo, o material irá sofrer a tração e, no sentido negativo, obterá um material comprimido. E esse efeito pode ser observado na figura 2. A piazoeléctricidade, como nós vimos, está relacionada com a variação da polarização do material, quando ele é sujeito a uma tensão mecânica. Esse fenômeno é só observado em materiais não centros simétricos. Quando nenhuma tensão é exercida, o centro de massa das cargas negativas e positivas coincide. No entanto, quando uma tensão é aplicada sobre a célula unitária, ela vai sofrer uma deformação que leva ao deslocamento dos centros. Dos centros de massa, das cargas positivas e também das negativas, originando a polarização de rede. A direção da deformação, ela define a direção da polarização induzida. E, geralmente, a aplicação de uma tensão em uma determinada direção, ela origina uma polarização induzida em uma outra direção. E, alterando a direção de aplicação da tensão mecânica, altera-se também a direção da polarização induzida. E a piazoeletricidade, ela está presente em uma grande diversidade de materiais, sejam eles naturais ou sintéticos, tais como os ossos, queratina, o titânio de bário ou o polímero PVDF. Os materiais com melhor resposta piazoelétrica são os monocristais ou cerâmicos, como é o caso do titânio zirconato de chumbo, ou PZD, e, no entanto, o seu tamanho e rigidez, ele limita bastante o seu leque de aplicações. Por outro lado, materiais tão comuns como os nossos ossos, também apresentam piazoeletricidade devido à presença de colágeno na sua estrutura. E, atualmente, existe uma gama muito grande de polímeros piazoelétricos existentes, que tem gerado, que tem sido fonte de vários estudos. Esses polímeros, apesar de apresentarem uma resposta piazoelétrica mais modesta, quando comparado com cerâmicos, permitem uma gama diferenciada e variada de aplicações, uma vez que eles são mais leves e flexíveis, podendo ser produzidos em larga escala e podem ser também facilmente transformados na configuração desejada. E todas essas características, elas são muito importantes para o processo de microfabricação. E alguns desses polímeros, até são biocompatíveis. E, de todos esses, o polímero com maior resposta a piazoelétrica é o PVDF e os seus copolímeros. Bom, como já citamos, de todos os polímeros piazoelétricos, aquele que tem atraído mais atenção da comunidade científica industrial é o polifloreto de vinilideno, que é o PVDF, que, devido às suas boas propriedades, sendo as principais que nós podemos citar, sendo as mecânicas, o baixo preço, a resistência a solventes, a ácidos, a calor e também a radiação, nós podemos citar ainda como as principais características que o diferem de outros polímeros, a sua elevada resposta dielétrica, piazoelétrica, piazoelétrica, que é a criação de um potencial elétrico quando submetido a uma variação de temperatura, e ferroelétrica, que é a polarização espontânea que pode ser invertida com a aplicação de um campo elétrico externo, o que confere a ele um elevado interesse científico e também tecnológico. E esse polímero, ele possui uma estrutura complexa com cinco fases cristalinas possíveis, sendo cada uma delas relacionada com diferentes conformações de cadeia polimérica. Dessas cinco fases, as mais conhecidas e investigadas são as fases alfa e beta. A fase alfa vai ser aquela fase que é termodinamicamente mais estável quando o polímero é arrefecido depois de fundido. E a fase beta é a fase mais ativa do ponto de vista elétrico, fazendo com que seja a mais interessante do ponto de vista de aplicações tecnológicas. E devido ao grande interesse que a fase beta do PVDF tem despertado, são muitas as estratégias que têm sido desenvolvidas para obtê-la, tanto como procedimentos experimentais específicos, quanto a inclusão de materiais nanométricos na matriz polimérica. Esses materiais, eles apresentam grande gama de aplicação, sendo da área da engenharia até a área da medicina, como já dito anteriormente. E listei alguns exemplos de aplicação na qual esse material atua, como por exemplo, amortecimento, vibração ativa e passiva, acústica surpressão, detecção de danos, forma e controle de posição de estruturas compatíveis, autoinspeção de estruturas de integridade. Então, aqui são alguns tipos de aplicação que esse material vai atuar. e nos próximos slides eu vou estar sem exemplificando com mais detalhes alguns, e acrescentando mais a esse tipo de material que apresenta uma vasta aplicação no campo da medicina ou da engenharia. E os materiais pisoelétricos, eles também vão ser caracterizados por apresentar vantagens como por ser leve, flexíveis, fáceis de moldar, assim como já dito anteriormente. Mas, acrescentando também aqui, ele pode ser ligado a quase todas as superfícies justamente por esse motivo, por ele ser um material de fácil modelagem. E também, ele vai apresentar não tanto uma vantagem com relação a sua faixa de temperatura, porque para algumas aplicações, ele vai apresentar baixa frequência por apresentar uma temperatura não sendo superior a 100 graus Celsius, né? E outra foto importante para a aplicação desse tipo de material vai estar relacionada a transistores, sensores e atuadores. Então, vai ser necessário a análise desses pontos para saber onde que vai ser mais eficaz a aplicação desse tipo de material. E falando especificamente dos transdutores, uma utilização deles é o material de PVDF, que vai ser utilizado em alto-falantes, canais ópticos, sendo tipos de materiais que apresentam alta frequência e vão ser utilizados na área médica, como por exemplo diagnóstico médicos, escritamento marinha de prevenção e microscópico acústico também. E falando um pouco dos tipos de vibração na qual os materiais pisoelétricos em polímetros vai atuar, existem dois tipos, as vibrações ativas e as vibrações passivas. As vibrações ativas, elas são energia de deformação mecânica e elas são convertidas em energia elétrica, assim como é o intuito desse tipo de material. E eles vão ser, essa energia elétrica, ela vai ser posteriormente dissipada por um tipo de material resistivo simples. Já as vibrações passivas, elas apresentam três componentes principais. Primeiro, o sensor, que ele vai identificar o estado da estrutura, como que a estrutura vai estar no exato momento. O sistema de decisão que vai controlar e otimizar essa estrutura e, por último, o atuador que vai modificar a resposta da estrutura. E, tendo isso em mente, foram realizados vários estudos focados nesse tipo de vibração ativa para controlar o ruído e eles com o da pesquisa, com o avançar da pesquisa, eles descobriram que os sensores PVDF apresentam bastante eficácia quando é aplicado em controle vibracional. bem, como já dito anteriormente, os polimos piezoelétricos são bastante leves e também vão ser bastante eficazes quando aplicados em estruturas sensíveis ao peso, como, por exemplo, como mostra aí na imagem, peles de estruturas aerotransportadas, como também velas solares, balão atmosféricos, ou seja, tudo que está relacionado à aplicação para a estrutura espacial, esse tipo de material vai ser bastante eficaz. E para melhorar o desempenho desses tipos de estrutura para dar mais estabilidade, incorporando no sistema piezoelétrico polímeros no projeto estrutural, que, de certa forma, vai aumentar o desempenho da estrutura e dando mais estabilidade também. A área de materiais inteligentes é uma área que passa por constantes mudanças, constantemente cientistas estão estudando vários tipos de materiais e não é diferente com esse tipo de material também que foi apresentado e analisado e exposto para vocês. Então, como diz aí no tópico, as oportunidades oferecidas pela nova geração de materiais inteligentes vão continuar de forma efetiva influenciando o processo tecnológico a serviço da humanidade. então, esses materiais eles vêm para dar suporte e melhorar a eficiência no desenvolvimento da humanidade. Muito obrigado pela atenção de todos e qualquer dúvida pode estar sim nos procurando que estaremos fazendo o possível para estacionar todas as dúvidas. Muito obrigado. Obrigado.